Música Programa Cantando a Palavra aqui na sua TV Evangelizar. Muito obrigado por estar aí, por acompanhar toda a programação, por ser colaborador dessa obra. A canção de hoje é uma canção à Nossa Senhora. Eu fiz uma canção à Nossa Senhora Aparecida e foi muito longe, porque ela falava dos 300 anos de Aparecida. E foi exatamente no ano da celebração dos 300 anos. Chegou em outros países, nos Estados Unidos, porque eu cheguei lá nos Estados Unidos e o pessoal dizia Padre, canta essa aí, dos 300 anos. Depois, como os 300 anos passam e passaram, eu não me sentia confortável em continuar sempre cantando 300 anos. Por isso eu mudei o refrão. Nossa Senhora de Aparecida, a Ti pedimos intercessão. Ao invés de 300 anos de Aparecida, a Ti pedimos intercessão. Mas o sentido dessa música é interessante. Claro que Maria evoca uma proteção sobre todos os filhos, sobre a pátria brasileira, sobre as famílias simples, as famílias pobres, os humildes. Porque se você vai no santuário de Aparecida, ou se você já foi, você percebe que o santuário é muito visitado, especialmente por pessoas simples, na grande maioria. Todos passam em Aparecida. Quase todos na vida passam. Mas os simples sentem uma acolhida muito forte da mãe, da mãe pequena, da mãe morena, da mãe negra, que também aparece num tempo de escravidão, para dizer que a escravidão não deveria acontecer. Por isso a cor negra da escravidão, da exclusão, que muitas vezes ainda acontece hoje. Por isso quando se fala de racismo, de cores, de preconceito, Nossa Senhora não é nada disso e não quer nada disso. Deus não quer nada disso. Isso é, na verdade, falta de evolução humana, evolução do pensamento. Quando o pensamento evolui, nós somos respeitosos com todos, nós não escravizamos ninguém, nós não criamos preconceito e julgamento com ninguém, porque o ser humano é ser humano. E isso que conta. Mas também essa música, numa das estrofes, eu traduzo uma coisa importante. que é o Brasil diferente, plural, que necessita de tolerância e de respeito. Porque nos últimos anos, a política, especialmente, dividiu muito o Brasil. Um lado pensa de um jeito, outro pensa de outro. Os lados não conseguem se encontrar. E são intolerantes. E a intolerância, sabe o que revela? Fraqueza de pensamento. Pensamento fraco. Como diz um autor, filósofo italiano, Gianni Vattimo, que hoje, o pensamento se tornou fraco. É exatamente quando você não consegue dialogar, quando você tem só uma posição, quando você acha que você está com toda a verdade, quando você é intolerante com os outros, quando você briga, briga com violência e não faz o pensamento brigar para que ele, contestando os argumentos, se tire o melhor resultado, para o crescimento de ambos. Isso é a filosofia, briga com o pensamento. Mas é o pensamento que contesta o argumento do outro para dizer, não, temos uma verdade aqui que pode ser buscada, porque ninguém encontrou toda a verdade. Especialmente, também hoje, os lados da política. Nós temos que evoluir. E essa canção de Nossa Senhora Aparecida traduz tudo isso que eu falei. Nossa Senhora de Aparecida A ti pedimos intercessão És a senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil, irmão Nossa Senhora de Aparecida A ti pedimos intercessão És a senhora das águas surgida A ponta o caminho de um Brasil, irmão És a senhora de nossas famílias És a senhora das mãos que partilham A vida, os sonhos, a paz e o amor És a senhora dos mais pequeninos Dos corações machucados sem luz És a estrela a guiar os caminhos Dar rumo certo apontando Jesus Nossa Senhora de Aparecida A ti pedimos intercessão És a senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil, irmão Nossa Senhora de Aparecida A ti pedimos intercessão És a senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil, irmão És a senhora morena das cores As diferenças em ti encontram paz A nossa pátria de tantos amores A ti venere, o respeito refaz És mãe que ensina a ficarmos em pé Lança sementes mesmo em meio à dor Tua confiança nos mostra que a fé É a maior força se unida ao amor Nossa Senhora de Aparecida Nossa Senhora de Aparecida A ti pedimos intercessão És a senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil, irmão Nossa Senhora de Aparecida A ti pedimos intercessão És a senhora das águas surgida Aponta o caminho de um Brasil, irmão Aponta o caminho de um Brasil, irmão Veja que nós que somos católicos Pessoas de religião Pessoas de escuta da palavra Pessoas que buscam alimentar a sua espiritualidade Que a espiritualidade é a dimensão profunda da vida Nós precisamos dar exemplo de tolerância De respeito De acolhida De não julgamento De não preconceito Porque o Brasil é diverso És a senhora morena das cores As diferenças As diferenças As diferenças de um e outro Em ti encontram paz Porque na presença da mãe Tudo se harmoniza Na presença de uma pessoa De espiritualidade verdadeira Tudo encontra o seu lugar Tudo se harmoniza Por isso que Nossa Senhora Interceda por nós Pelo Brasil Pela pátria Pelos brasileiros Pela tolerância Pelo respeito Pela acolhida De uns aos outros Pelo crescimento permanente Que o pensamento É convidado a fazer O nosso pensamento Precisa crescer Nas diferenças Nossa Senhora Abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Ela intercede E Deus nos abençoa Sempre Muita paz